Olá, eu sou a Cristina Pagiglione, estou aqui na sua Talk TV, dando as novidades da televisão, como a gente promete e cumpre, né? Ontem, em Nova York, por exemplo, já se sabe aí, a gente teve o Emmy International e a Globo. Compareceu mais uma vez com cinco indicados e ganhou mais uma vez, né? Já tem uma lista aí de novelas premiadas, agora Verdades Secretas do Valsir Carrasco, entra nessa lista preciosa, é o primeiro Emmy do Valsir e é principalmente um reconhecimento por uma novela que conseguiu transgredir, que conseguiu derrubar tabus, que conseguiu apresentar cenas abertas de consumo de droga, com uma conscientização em cima disso, não com um incentivo, como sempre, de repente, alguns poderiam temer, isso não ocorreu em nenhum momento. A gente teve ali a participação, a personagem fortíssima da Grazi Massafera, que, aliás, rendeu a ela também uma indicação ao Emmy, esse Emmy Internacional, entre as melhores atrizes aí de várias produções mundiais. Então, Grazi compareceu nessa premiação como finalista, que foi muito importante para ela. A gente pode até tratar essa personagem, essa dependente química da Grazi, vivida em Verdades Secretas, com um divisor de águas na carreira dela, uma coisa que ela passa a ter um respeito muito maior, em função do que ela conseguiu apresentar ali. E o Valsir conseguiu apresentar tudo isso, trazendo uma torcida das pessoas. Citou ali prostituição, a prostituição no universo da moda, um assunto muito delicado, a dependência química, como eu já citei, e o suicídio, que é, para mim, o ápice da delicadeza de todos esses temas que ele apresentou. A finalização da história é em torno, né, essa cena fortíssima da Drica Moraes, que se mata. Ali a gente tem um triângulo amoroso da filha, a mãe e o padrasto, na figura do Rodrigo Lombardi, e a menina na figura de Camila Queiroz, que foi um grande lançamento da emissora, já fez até mais uma novela de lá para cá. Então, por tudo isso, tem um conjunto da obra que conspira muito a favor desse prêmio, e é super merecido. O Alexandre Nero, que compareceu também à noite de ontem como finalista, concorreu como o melhor ator pelo personagem Romero Romulo, de A Regra do Jogo. É um personagem dúbio, que queria ser bandido, mas não conseguia, então ele tinha uma ONG, mas ele se travestia de bonzinho e, ao mesmo tempo, ele participava de uma facção. É um papel muito promissor, muito bacana, né, para um ator poder exibir as suas facetas, eu acho realmente um prêmio, mas ele, na questão do prêmio mesmo, do Emmy Internacional, ele ficou só com a condição de finalista, porque ele concorreu com ninguém menos que Dustin Hoffman. Gente, eu acho impossível concorrer com Dustin Hoffman, eu não consigo imaginar o que seja isso. Então, para mim, já é uma coisa digna de aplausos você ter ali o seu competidor, o seu concorrente é só o Dustin Hoffman, que, claro, ganhou, levou esse troféu aí como melhor ator, mas por uma série. Então, até o Nero tweetou ali, postou nas redes sociais, um pouco antes da premiação, que seria muito difícil ele ganhar uma produção de língua não inglesa, né, com outras produções de língua inglesa e atores que desempenharam papéis em série, não em novela. Quer dizer, você se dispor ali a fazer 180 capítulos de uma maneira muito brilhante, muito uniforme, muito dedicada, é mais difícil do que você conseguir fazer isso numa série que tem aí 13 episódios por temporada, no máximo, às vezes até menos que isso. Então, essa compreensão do tempo em torno da dedicação do ator para uma série, para uma novela, faz uma diferença grande no resultado final. Ali o Nero só citou essas duas ressalvas, mas para mim só o fato de ser o Dustin Hoffman já explicaria muita coisa. Agora, a gente mudando de novela, mudando de canal, tivemos a estreia de Carinha de Anjo no SBT nessa segunda-feira, com 14 pontos de média na grande de São Paulo. É coisa besta, assim, é um público muito bom para o SBT, é um público que eles tinham ali conquistado mais em carrossel, que começa essa linhagem, essa sequência, né, que não para, desde Carrossel, de novelas infantos juvenis na faixa das oito e meia da noite. E ela tem mais audiência, inclusive, que o final de Cúmplices de um Resgate. Quando a gente compara a audiência da segunda-feira de estreia da Carinha de Anjo com a segunda-feira da última semana de Cúmplices, a gente tem um placar ali de 10 pontos na semana passada para 14 pontos nessa segunda-feira. Isso é um acréscimo bastante relevante, é um pé direito danado para começar a história, com a adaptação da Leonor Corrêa, a supervisão da Dona Iris Abravanel, que tem feito aí todas as adaptações mexicanas para o público infanto-juvenil nessa faixa das 20 e 30. Então, começou muito bem, é esperado aí que o avião decole e seja aí mais uma novela capaz de cativar essa audiência preciosa do horário. Agora, mudando de canal de novo, temos a novela Gugu Liberato. Quer dizer, o Gugu está aí num processo de rediscussão do contrato dele, da parceria dele com a Record. Ele tem hoje uma responsabilidade de custos na produção do programa. Ele tem uma divisão de lucros ali combinada com a Record em torno disso. Mas o que ele quer? Ele quer que a Record se responsabilize pela produção e que ele passe a ser ali o astro apresentador apenas como acontece com os outros apresentadores da casa. Nesse momento, ele tem aí uma barganha para fazer que é o SBT tem uma janela nas tardes de sábado que deve promover o Celso Portiori para esse horário e que deve abrir uma vaga aos domingos que poderia receber o Gugu de volta. Então, a gente tem aí um cenário bastante indefinido em relação ao destino dele, mas esse é o momento em que ele pode negociar. Se você quiser saber mais novidades, todas as novidades da televisão, se liga aqui no nosso Talk TV, nas nossas redes sociais. Presta atenção no nosso canal que eu te espero aqui com as histórias todas.